Agora vem cá, vamos para o comentário de Moacir Pereira aqui no nosso Balanço Geral. Reflexão importante que a gente sempre traz aqui no programa. Moacir, boa tarde. Muito boa tarde, meu caríssimo político. Boa tarde, distintos telespectadores da NDTV. A Procuradoria-Geral do Estado aqui em Santa Catarina entrou com o pedido de reconsideração no Tribunal de Justiça para a revogação da liminar que está impedindo o retorno gradual das aulas presenciais nas escolas do Estado. O pedido contesta a ação do CIT, suspendendo a decisão da Secretaria da Educação que previu o retorno gradativo das aulas presenciais. A liminar que cancelou a volta às aulas, a volta por protocolos rigorosos definidos em portarias da própria Secretaria da Educação, foi concedida em parte pelo desembargador Paulo Bruschi. A Procuradoria-Geral do Estado, orientada pela governadora interina Daniela Rainer, sustenta que o plano de retorno das aulas presenciais tem base em estudos técnicos e científicos e a orientação do Centro de Operações de Emergência e Saúde, exatamente que trata de medidas do combate ao coronavírus aqui no Estado. O documento adverte que a crescente transferência de alunos das escolas particulares para as escolas públicas vai agravar dramaticamente o sistema de ensino em Santa Catarina a partir de 2021 e menciona também a videoconferência realizada agora esta semana, dia 18, com a participação da governadora interina Daniela Rainer, quando ficou evidenciada a hipótese de retorno com segurança para crianças, adolescentes, professores e servidores. O pedido de revogação no Tribunal de Justiça, a revogação dessa liminar proibitiva, vem fundamentada inclusive com decisões do Supremo Tribunal Federal e é assinado pelo Procurador-Geral do Estado, Dagoberto Briel. Enquanto isso, outra importante decisão, o Procurador-Geral de Justiça, Fernando Colmin, também defendeu ontem, de maneira bastante empática, prioridade na retomada das atividades presenciais das escolas particulares e públicas de Santa Catarina. Ele participou de uma videoconferência com a governadora interina Daniela Rainer, quando reiterou uma posição oficial já conhecida do Ministério Público aqui do Estado. O Procurador-Geral de Justiça afirmou textualmente não se pode admitir que atividades de menor impacto social sejam autorizadas e ocorram livremente e muitas vezes desacompanhadas de fiscalização, enquanto permanecem suspensas as atividades presenciais na educação. O doutor Fernando Colmin esclareceu que 295 municípios já contam com comitês estratégicos para a retomada das aulas e que 4 mil escolas tinham finalizado já os planos de emergência, prontas para a reabertura presencial do sistema educacional. Ele defendeu a retomada com cuidados e protocolos sanitários, além de fiscalização. Um dado relevante, o Procurador enfatizou as incongruências de terem sido liberadas atividades como futebol recreativo, competições esportivas e eventos sociais de toda natureza, entre outros, enquanto que as atividades escolares presenciais continuam proibidas aqui no Estado. Além do assunto, já mencionado ontem aqui no nosso comentário no balanço final, de maneira bastante enfática também. Importante repetir mais uma vez, vários países europeus que restringiram agora na segunda onda, nesse segundo semestre, atividades comerciais e outras atividades de lazer, decidiram manter as escolas em plena atividade com normas de proteção para as aulas presenciais. Aqui, a Universidade Federal, professores e várias instituições não querem nem examinar projetos alternativos, propostas experimentais que possam, com segurança, para os estudantes, professores e servidores, permitir a retomada das atividades presenciais da educação estadual. Realmente, uma calamidade para a educação, meu caro político. Um abraço para você, um excelente final de semana a todos. Obrigado uma vez pela audiência e até a próxima segunda-feira.